O gerente de lançamentos da Máfer, o Alexandre Proenço, está aqui comigo e vai contar um pouquinho dos lançamentos que a Máfer tem para oferecer agora neste terceiro salão do imóvel. Prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado. A Máfer está fazendo 15 anos, né? Então hoje a Máfer começou com um trabalho muito forte, com lançamentos. E eu agora estou na Máfer já há 3 anos, né? Então assim, a gente trabalha com todos os construtores de Porto Alegre, né? E também com a rede Gaúcha de Imóveis. E hoje nós temos o lançamento que é o Londo, que vai ser amanhã lançado aqui no Salão do Imóvel, né? E também temos o lançamento no Higienópolis, que é da construtora do Macilon, né? Temos um outro empreendimento que vai ser lançado, é da Pavei, que é o Dolceza. Dolceza da Pavei, né? Então assim, a Máfer, como ela tinha um segmento só com imóveis avulsos, então hoje nós estamos nesse segmento de lançamentos. que começando forte, né? E a ideia agora é trabalhar. Nós já estamos com uma equipe já para pegar plantões externos, né? E oferecer o máximo de... para toda pessoa que vier comprar lançamento pensar na Máfer, né? Então essa é a ideia hoje, né? Que nós temos então... Amanhã nós estamos convidados de novo, amanhã para o Coquetel, que vai ter aqui no Salão do Imóvel, que vai ser às 8 horas do lançamento London, né? E além desse vai ter outros empreendimentos aqui, né? O Dolceza, o Germano, que é da Maiogama, que também estamos trabalhando. Nós estamos também com a Azaman, né? Que também é uma construtora forte aqui em Porto Alegre, né? Conversei agora com o Gustavo Lopes, que é da G11 Engenharia, ele estava me contando um pouquinho do London, esse empreendimento. E é um conceito diferenciado na Zona Sul, né? É diferente porque não tem infraestrutura, são só as casas e uma vista bonita, né? Isso. O London, assim, são nove casas, né? São nove casas que vão ser feitas agora no bairro Cavalhada. Então, assim, ele é um projeto inovador, né? É um projeto que foi feito com ideias de Londres, né? Então, assim, são nove casas, suíte, garagem para dois carros, living, a suíte com banheiro de hidro, né? As casas todas germinadas, ela tem 170 privativo, né? Com um pátio também bem privativo, que tu pode fazer piscina, tudo. Então, assim, o que mais eu posso dizer? Na Cavalhada não tem nada nesse estilo, né? Então, a ideia, e nós estamos amanhã com esse lançamento, a partir de 199 mil a casa. Então, acho que para o bairro ali, e para esse conceito, o valor está excelente, né? Acho que não tem outro, assim, né? Que nesse estilo inglês, Londres. Então, é a pessoa entrar ali e sentir que está em Londres, né? Então, essa é a ideia da G11, com parceria com a Máfer. Com certeza. Vamos deixar, então, o contato de vocês para o telespectador. Então, a Máfer, o telefone é 3024-9000. www.mafer.com.br Então, tá bom. Muito obrigada pela entrevista. Tá certo. Obrigado a você. A diretora de projetos da Companhia Província, Anaí Schmitz, está aqui no estande da Máfer, com uma parceria nesse terceiro salão de imóveis. Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, é o terceiro salão do imóvel que a gente participa, e sempre com a política de participar em estandes dos nossos parceiros. Nesse ano, é a segunda vez, já, aliás, que a gente tem a parceria com a Máfer. Então, cá estamos nós, junto com a Máfer, promovendo os financiamentos imobiliários da província. Como é que funciona essa parceria? Conta um pouquinho para o telespectador. A parceria funciona da seguinte forma. Nós temos um comercial que é designado para uma carteira de imobiliárias, e esse comercial visita a imobiliária e dá total e integral apoio para os corretores. Tipo, o corretor quer fechar uma venda, a pessoa precisa de um financiamento, o nosso comercial vai lá, explica, tira todas as dúvidas, ajuda o corretor e o cliente, e fizemos isso, inclusive, em um prazo curto e buscando toda a documentação para ele. Como está a companhia Província? As perspectivas agora, daqui para frente? Olha, tem sido o Pronto Casa, que é o produto que tem esse modelo de negócios, ele fez dois anos em junho, a gente, inclusive, fez uma promoção de dois anos do Pronto. Tem sido, sim, realmente um sucesso. A gente começou com 14 pontos de venda, e hoje nós temos 510 pontos de venda. Então, assim, tem sido muito boa a experiência, o setor imobiliário como um todo está muito bem. O setor pujante. Pujante, já se recuperou do baquezinho de setembro do ano passado, então é um setor que está em pleno crescimento, e a gente crescendo junto com o setor. Excelente, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Bem, neste terceiro salão do imóvel, eu tenho a grata satisfação de encontrar o presidente do Cresci, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Flávio Koch. Prazer em te reencontrar, Flávio. Prazer, meu amigo Diego, mais uma vez juntos. E num evento importante, esse terceiro salão, que nós temos a satisfação de estar aqui também participando, a convite do nosso amigo Diogo, que esse eficiente empresário, né? Empreendedor também, né? Empreendedor maravilhoso, um jovem que tem uma disposição muito grande para grandes eventos. E, na realidade, está aí, a obra está feita, um espetáculo, com o apoio de empresas imobiliárias, empreendedores, construtoras, e já vimos a beleza dos estandes aqui. E vimos a pujança, porque isso aqui está concentrado aqui um pouco da pujança do setor imobiliário no Rio Grande do Sul. Exatamente. Aqui estão reunidos num espaço, o que tem de mais importante na construção e no setor imobiliário de Porto Alegre, então, eu diria até do Rio Grande do Sul. Então, está de parabéns, esse é o segundo salão de sucesso e cada vez melhor. Flávio, como é que está o ano de 2009? Nós estamos vivendo uma crise internacional. Hoje, por exemplo, eu vi a Grã-Bretanha está vivendo a pior recessão em 50 anos. E nós aqui já tiramos o pé do barro, quer dizer, o Brasil vai ter um ano de 2010, que estimam os analistas, vai chegar a 5% de crescimento. Quer dizer, é uma outra realidade, com todos os problemas, é evidente, o que há por fazer aqui. Mas como é que está o ano para ti? Olha, o ano para mim está muito bom, ultrapassou as expectativas. E nós, para mim, empresário, para mim, corretor de imóveis, para mim, presidente do Cresci, um ano maravilhoso. Se 2010 for igual, maravilha. Mas nós esperamos e temos quase certeza que será um ano muito melhor, viu? Porque está aí o mercado, o nosso mercado, está em pleno desenvolvimento, muito produto, muito dinheiro e muito cliente querendo e precisando comprar e negociar. Então, a nossa perspectiva, para finalizar o ano de 2009, é das melhores. E eu tenho quase certeza que isso aí é para a maioria dos corretores, das imobiliárias, as construtoras de um modo geral. E é incrível o número de novos projetos que tem e que ainda teremos muita coisa para fazer e muito trabalho. Não só para 2010, para os futuros 5, 10, 15, 20 anos, eu tenho certeza que teremos muito sucesso. Muito obrigado mais uma vez, parabéns por estares aqui presente, prestigiando esse evento importante do nosso setor e sucesso também para ti. Obrigado, viu?